Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje eu trago um vídeo também muito especial aqui para vocês, mostrando um outro lado da moeda, uma outra interpretação sobre o que está acontecendo no Brasil e eu tenho certeza que é um vídeo que você vai ter vontade de compartilhar, de mostrar para os seus amigos, parentes, familiares então fica esse convite para você compartilhar, ok? E lembrando que agora em dezembro eu vou abrir inscrições para o nosso clube de leitura e para a turma 2022 vai ser muito legal a gente vai estudar 12 livros, 1 livro por mês, vamos ter ali lives para tirar dúvidas, grupo para fazer a mentoria vai ser bem legal, tá bom? Então fique atento, novas informações em breve, tá certo? Pessoal, o Raul Veloso, ele é presidente do Fórum Nacional INAI, consultor econômico de empresas, bancos, organismos multilaterais entidades públicas, é colunista de grandes jornais brasileiros e ele deu uma entrevista recente trazendo um outro lado da interpretação do que está acontecendo mostrando algo muito interessante, uma vez que vai completamente num caminho distinto daquilo que tem sido falado pelos grandes especialistas na mídia, tá? O Raul Veloso é um dos maiores especialistas em contas públicas do país, já trabalhou em várias gestões tem um conhecimento, tem um know-how bem considerável, né? E ele criticou o argumento de que o Auxílio Brasil traria uma inflação que iria anular a ajuda de R$400 para a população menos favorecida, né? E o pessoal está falando isso, olha, você, você, poxa, vai dar R$400, mas isso aí vai aumentar a inflação então não vai adiantar nada, porque o cara vai ganhar mais R$400, mas aí os preços vão estar mais caros então não adiantou nada, né? Ele diz que, ele pergunta, o que será que o necessitado brasileiro prefere? R$400 para correr atrás de alimentos menos caros ou zero, zero, né? Nada na mão, né? Então uma pergunta importante que ele já começa trazendo no início aí dessa entrevista lembrando que eu vou deixar o link não só para uma entrevista, duas entrevistas que ele deu recentemente, os links para os vídeos eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, ok? Então fique atento aí, né? O que ele diz é o seguinte, olha que interessante, ele fala que nós deveríamos estar felizes em ajudar os mais necessitados que estão precisando tanto de apoio depois de uma crise sanitária aí que trouxe para o Brasil, uma situação que não se via há quase 100 anos, né? Quando foi que aconteceu no mundo uma situação como essa, né? Sem precedentes isso que está acontecendo e ele diz que o Ministério da Economia e o Banco Central deveriam acalmar o mercado, né? Pois a reação exagerada do mercado que traz o problema, porque faz os investidores ficarem com medo os investidores com medo, eles tiram o capital do Brasil, tirando o capital do Brasil a taxa de câmbio aumenta e isso é que traz a inflação no final das contas, né? Porque ele diz que o Brasil não está com a economia tão aquecida assim que deveria se preocupar com o aumento da taxa de inflação, né? Então, ele diz que não concorda com o... ele não é apoiador do governo nem nada, né? Mas ele fala, né? Quem não concorda com o governo pode tirá-lo aí do poder no ano que vem, né? É só não escolher de novo o governo no ano que vem. Mas ele fala que não acha correto atrapalhar as medidas tomadas em favor dos mais necessitados. Hoje, retomando aqui, eu estou trazendo as opiniões do Raul Veloso, né? Que é especialista em contas públicas e a gente vai analisar. Eu quero que você coloque aí embaixo o que você acha dessa opinião dele, tá? Eu não concordo com tudo que ele está falando, mas abre uma reflexão bem interessante, tá bom? Então, pessoal, ele defende que o melhor caminho para atender a necessidade dos menos favorecidos é imprimir dinheiro. E ele fala, ó, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão cair para trás. Eu defendo imprimir dinheiro. É claro que a gente pensa nisso, né? Caramba, imprimir dinheiro... A gente lembra daquele Brasil antigo, lá dos planos Bresser, né? Época do Sarney, né? Época do presidente Collor, né? Da inflação muito alta e tal. O plano real resolveu isso tudo. A gente fica com um pé atrás muito grande, né? Mas ele defende essa tese e defende ali com grande convicção, explicando por que ele acha isso, né? Ele acha... Ele acha, né? Muito complicado isso, né? Porque eu acho muito complicado isso, na verdade, né? Porque a história mostra que as consequências de imprimir dinheiro são bem sensíveis, né? Mas eu não sou especialista nessa área, então fiquei ali intrigado em saber como ele ia argumentar. E ele argumenta, né? Dizendo que a impressão de dinheiro não aumentaria a inflação, na opinião dele, né? Porque para ele a inflação vem do aumento da taxa de câmbio, né? Que é quando o mercado tem aquela reação desproporcional, fica com medo. Oh, meu Deus, e agora vai atrapalhar o teto de gastos, né? E aí o jornalista Cláudio Humberto, inclusive, falou como é que o mercado ficou tão tranquilo em superar o teto de gastos quando era para pagar os precatórios e agora fica com uma reação tão enérgica agora quando a superação é para ajudar a alimentar a população menos favorecida, né? Curioso, né? Então ele vai dizer que existe uma grande hipocrisia aí, né? Porque o mercado nacional acharia um absurdo isso no Brasil, mas acha lindo, né? Quando lá nos Estados Unidos eles imprimem uma tonelada de dinheiro para dar auxílio que não é um auxílio exclusivo ali para os pequenos, né? É um auxílio também para as grandes empresas, para os bancos, para as grandes indústrias, né? Então é curioso a gente imaginar isso, né? Então nessa conversa com o Raul Veloso, o jornalista Cláudio Humberto, perdão o jornalista Cláudio Humberto, ele apontou outras incoerências, né? Ele falou sobre essa questão, né? Quando tinha que pagar 90 bilhões lá para os precatórios atropelando o teto de gastos ninguém achou problema Mas agora, né? Quando é para ajudar a alimentar a população menos favorecida, né? Eles acham isso tudo um absurdo, né? E aí eles insinuam, né? Que parece que a situação dos menos favorecidos no Brasil parece não sensibilizar uma boa parte aí do mercado, né? Para o Veloso, isso tudo que a gente está vendo é uma... totalmente uma questão política É a opinião dele, né? Por quê? Quem defende que a dívida não pode crescer, na opinião dos especialistas, está preocupado com que o governo vai se beneficiar com isso, tá? Quando está falando que não pode crescer a dívida, não pode crescer a dívida Na verdade, eles estão preocupados com a vantagem competitiva que o governo pode ter quando tiver maiores valores para poder atender a questões sociais, tá certo? Para ele, né? É uma questão meramente política e não econômica, né? Para ele, a pressão inflacionária, que é decorrente da emissão de moeda, só aconteceu quando a economia está aquecida, né? Como a economia brasileira não tem estado aquecida nos últimos 20 anos, crescendo pouco ali no seu PIB por ano, então ele acha que não é algo que a gente precisa se preocupar, né? Ele diz que eles não querem que o presidente consiga alimentar os necessitados porque isso traz a possibilidade de ele ser reeleito. Olha só a opinião do Raul Veloso, tá? Ele acha que o Brasil deveria fazer igual aos Estados Unidos, emitir moeda, né? Nos Estados Unidos, o teto para emissão de moeda é o tamanho da dívida, não tem um limite de gasto. O limite é, você pode gastar tanto quanto não chegue até um limite da nossa dívida. No Brasil, eles colocaram o teto relacionado não à dívida, mas ao gasto em si, né? Aí o negócio acaba rápido, né? Porque não tem dinheiro para fazer quase nada. Então, assim, é uma opinião muito polêmica, né? Esse negócio de imprimir dinheiro e tal, mas é interessante você ver o quanto de questão política está envolvida nisso. Porque eles sabem que se o governo conseguir aí um oxigênio para poder atender a esses grandes projetos sociais, ele vai ter uma vantagem enorme. E a gente não vai ver aquilo que víamos tempos atrás, quando as regiões mais sensíveis do Brasil, as regiões menos favorecidas, tinham ali 75% de adesão do Partido dos Trabalhadores, né? E eles mostram nessas reflexões, né? Que ao contrário do que o pessoal da oposição falava antigamente, que se o atual presidente vencesse, ele ia acabar com os projetos sociais e o povo menos favorecido ia ficar numa situação sensível, na verdade os projetos não só continuarem existindo, mas estão sendo majorados, né? O Raul Veloso chega a dizer que, na opinião dele, o governo deveria imprimir o dinheiro, né? E fazer essa transferência para o Banco Central, depois do Banco Central para o Tesouro e para o Tesouro poder fazer essa estrutura aí desses projetos sociais, algo que não afetaria a nossa inflação, poderia ter um aumento muito pequeno. O que você acha disso tudo? Você acha que isso aí afastaria os investidores, né? Na opinião dele, o governo tinha que ter uma conversa muito legal com os investidores, com o mercado, combinar tudo com eles, explicar o que está acontecendo para eles não ficarem ali naquela situação de ficar alardeando. Oh, meu Deus, o Brasil perdeu as suas limitações, né? A sua coerência fiscal e aí afastar os investimentos e aí que gera o aumento da inflação por causa da instabilidade do câmbio, né? Então, essa é a opinião dele. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas, retém que é bom. Deixo um forte abraço para vocês, desejo uma excelente semana. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu! Fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau.